Música Olá pessoal, gostaria de falar com vocês hoje sobre a importância do estudo da Torá. A gente vê que no judaísmo o povo judeu é chamado no ocidente e no oriente como o povo do livro. Isso porque a Torá não é somente o Tanar, que é dividido nas três partes da Torá escrita, especificamente 24 livros. E sim o fato de toda tradição judaica seja escrita oral, as sigolotas que são costumes espirituais, tudo isso é englobado no estudo da Torá. Existe um grande tzadik de 300 anos atrás da Lituânia chamado Gaon de Vilna, Ravili Alme Vilna. E ele faz uma conta, em algum dos livros dele, mostrando o poder do estudo da Torá. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tem alguma mitzvah, faz coisas boas, mas ele não estuda a Torá, às vezes ele acaba ficando incompleto. Porque somente através do estudo diário da Torá, somente através do entendimento do processo da providência divina nesse mundo, é que a gente consegue conhecer também a nossa parte. A gente, em todas as festas, pede para Hashem, Hashem, nos dê a nossa parte na Torá. Faça com que eu entenda a sua sabedoria, que eu passe para frente. Me dá o mérito de revelar o teu nome. Esse é o nosso objetivo no mundo, e a única forma de fazer isso, através do estudo da Torá. A gente sabe que o intelecto da mente, ela é separada e também dividida em três partes. A Hormah é o insight, é aquela início de ideia. Normalmente você vê isso na capa de um livro. Você está numa livraria, olha a capa, você fala, eu acho que esse livro é bom, pela capa. A Binah é a desenvoltura do raciocínio. É quando você desenvolve, desde a introdução do livro até a sua última página. Da'at é o que muita gente esquece. É interiorizar o que você vive. Ninguém, por exemplo, eu falo muito brincando, ninguém, por exemplo, vai sair de casa sem roupa. Ninguém esquece disso. Não importa o quanto você esteja atrasado, você não sai de casa sem roupa. Porque você já interiorizou o que faz parte de você. A cada nível espiritual de estudo de Torá, a gente também vai começando a interiorizar. Comer porco, eu não faço mais. Não tem mais como eu cair nisso. Quebrar Yom Kippur, o jejum, eu não faço mais. Não tem mais como eu quebrar isso. Cada vez que você vai estudar um Torá mais a fundo, conversando com Hashem, repetindo para você, ensinando o propósito para ver se você entendeu bem. Mas você se conecta com o objetivo. O estudo da Torá mantém o mundo, como está escrito, Talimidei Rahamim, Marubim Shalom Baolam. O estudo da Torá é o que mantém o mundo vivo. E eu termino dizendo o motivo do porquê que o Ben Israim, Rav Yosef Haim, chamado também do Leão de Bagdá, ele lá diz que o motivo que Hashem criou a Terra Redonda foi de propósito para o estudo da Torá. Enquanto aqui é noite, outro lado do mundo é dia. Aqui é dia, outro lado do mundo é noite. O tempo inteiro terá pelo menos algum Yudim, algum judeu, alguém se importando com o estudo da Torá. Podemos assim e possamos sempre manter o mundo com luz espiritual, Torá e muitas mitzvotas. Tudo de bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto